O desaparecimento de Merlin Bergeron Em fevereiro de 2008, a canadense Merlin Bergeron decide voltar a morar com os pais em Quebec, após relatar que não estava se sentindo segura em sua casa em Montreal. Ao acabar sua mudança, ela avisou aos pais que estava saindo para uma caminhada. Minutos depois, foi visto um tanto inquieta em um caixa eletrônico, onde fez várias tentativas, sem sucesso, de sacar 60 dólares canadenses. Depois disso, ela comprou um copo de café em uma conveniência e nunca mais foi vista. Segundo um amigo, ao notar seu comportamento paranoico meses atrás, perguntou se ela tinha sofrido algum tipo de abuso ou visto alguma coisa. E a moça respondeu que passou por algo muito pior, mas se recusou a explicar o quê? Estaria Merlin sendo vítima de um perseguidor? Envolvida em algum crime? Ou passava por algum transtorno mental? Até hoje, não se sabe o que realmente aconteceu com ela. E seu caso continua um mistério.